Até o miojo pode virar um prato extraordinário. Vem comigo, eu sou o Chef PV Show e hoje nós vamos fazer uma receita The Best Of. Olá, pode entrar aqui em casa. Hoje nós temos um vídeo que faz parte do especial da série do miojo. Mas PV, miojo, muita gente tem preconceito quanto ao miojo e entende que é uma comida da nossa saúde, que é ruim, enfim. Eu não estou aqui para falar de propriedades nutricionais do miojo nem dos benefícios que ele traz à saúde. Mas dá para fazer um macarrão instantâneo, que o miojo acaba sendo uma marca. Dá para fazer um macarrão instantâneo de forma prática, rápida e fazer uma refeição muito saborosa a partir dele. Então essa série tem o objetivo de te mostrar possibilidades na cozinha com miojo e você ganha tempo e come bem também. O primeiro passo para preparar essa receita é o mise en place. Hoje eu vou utilizar peito de frango, abobrinha e cebola. Você pode seguir a minha receita que vai ficar bem boa ou então dá uma olhadinha na sua geladeira. Às vezes você tem algum ingrediente que está passando do prazo e você pode aproveitá-lo aqui. Então faça substituições e reinvente. Tente absorver as técnicas que eu te passo de cozimento e depois readapte a sua realidade. Corta os meus frangos em cubos e para o tempero vou utilizar o que vem no miojo. Essa é uma dica bem legal, né? Utilizar o próprio tempero do miojo para temperar o seu frango. Vale destacar que essa receita é uma porção para uma pessoa. Se porventura você for receber mais gente, você vai dobrando os ingredientes e os ingredientes estão todos na descrição do vídeo. Aproveita também quando for lá conferir, já passa do ladinho e se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber as notificações que ao todo são 5 novos conteúdos por semana e 5 shorts esperando vocês com várias dicas e receitas da The Best. Vem, se inscreve no canal. Em uma panela, entro com um fio de azeite extra virgem e lavam os frangos refogados. Adicione também a cebola em cubos. Nessa receita eu estou utilizando a cebola cortada em pedaços menores. Se você gosta de sentir a crocância e a textura da cebola, você pode cortá-la um pouquinho maior que aí ela vai ficar mais ou menos no mesmo tamanho do frango e você vai ter aquele croc croc na hora de mastigar. Eu vou deixar a minha hoje um pouquinho mais macia para abraçar o próximo ingrediente que é a abobrinha. Então, abobrinha para a panela. Agora, para ampliar as camadas de sabor da receita, entro com o gengibre ralado, o alho e o molho de soja. Vale lembrar que o molho shoyu, ou o molho de soja mais conhecido também, ele já é salgado. É por isso que eu temperei o frango só com o próprio tempero do miojo e não adicionei mais sal na receita. Então, depois que você colocar o shoyu, você vai experimentar um pedacinho da carne, um pouquinho dos legumes que a gente colocou e vai ver se o sal está adequado. Provavelmente, já vai estar no ponto perfeito, bem harmonizado. Se porventura você entender que falta ainda um pouquinho mais de punch, então coloca mais um pouquinho de sal ou alguma outra especiaria que você gostar. Mas gengibre, alho e shoyu já vai fazer uma combinação daquelas. Vou incorporar todos os ingredientes. Essa receita tem um brilho especial e também uma cor bem marcante. Em uma panela com água fervendo, sem sal, adiciona o miojo. Eu vou cozinhar ele pela metade do tempo. O meu pacote de macarrão instantâneo dizia que ficava pronto em três minutos. Então, um minuto e meio eu vou deixar ele na água e depois eu vou transferir para a panela onde a gente preparou o frango e o molho. Por quê? Porque a gente vai esquentar tudo, vai misturar tudo, vai fazer os sabores se complementarem. E aí, nesse um minuto e meio que falta, até a gente preparar o prato, fica tudo muito quente, o miojo chega lá no seu tempo e a gente serve tudo bem ao ponto e respeitando cada ingrediente. E está pronto. O nosso miojo de frango e vegetais está delicioso e pronto para ser servido. A combinação dos sabores é incrível e tenho a certeza que você e sua família vão adorar. E você, tem alguma receita na manga quanto ao miojo? Se você tiver, coloque para mim nos comentários a sua receita especial de miojo. Quem sabe eu trago ela aqui e faço também no canal. Essa troca de informações é sempre legal. Afinal de contas, o meu espaço é feito para vocês aprenderem cada vez mais. E esse foi meu macarrão instantâneo com frango e abobrinha. Dá até para dizer que é uma receita oriental, porque a gente dá esse toque de gengibre, de shoyu, que lembram muito esse tipo de comida. Agora eu vou experimentar, né? Pegar um pouquinho do macarrão. Franguinho. Tenta dar sempre a garfada de baixo para cima para pegar aquele fundinho de molho que ainda fica lá. Vem bem suculento o macarrão, ó, embebido por esse shoyu. Frango está num ponto bem legal também. Nessa receita eu corrigi só um pouquinho de sal, mas praticamente o tempero que já vem com miojo e o sal que tem no shoyu já quase equilibram o prato. Eu precisei de um ajuste bem fino e ficou the best, ó. E esse foi o meu miojo com frangos e vegetais. Uma receita diferente que lembra até um pouquinho os conceitos da yakisoba, mas que é feita de forma mais simples, que você pode não só utilizar os ingredientes que eu te indiquei, como também aproveitar aqueles que estão lá guardados na sua geladeira passando do prato. Se gostou, não esquece de compartilhar esse conteúdo com seus amigos e levar a gente mais longe para a gente poder chegar a mais pessoas e continuar produzindo todos esses conteúdos de forma gratuita para você. Passa do ladinho também, se inscreve no canal e volta quando quiser que aqui tem gastronomia e coquetelaria. E, ah, se quiser me seguir nas redes sociais, PV Dal Ponte e Chef PV Show no Instagram. Lá a gente posta conteúdos diversos e enquetes para interagir com você. Um abraço, até a próxima. Valeu!